Não esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão Eigames. Ah, o Paulo iniciou, vai escapulir aqui, hein? Ah, o Paulo iniciou, vai escapulir aqui, 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 vai escapulir aqui. Hoje eu fui mais lá cedo, tá vendo que eu tô mais forte hoje? Não! Olha o peitoral! Olha, olha, olha! Carnaval! Do Que demais! E nem mais lê peito, hoje eu mais lê costa, hein? Disney Vamos lá, agora é pra acrescentar o bambu agora, hein? Rumo a 1500 de novo agora, JNR Prometo que eu não vou dar rende Atenção O vídeo a seguir contém cenas retiradas das lives E podem conter muito palavrão Reclamação, choro Gritos e estresse exagerado Não são nada mais do que a emoção durante a partida Então bora pro vídeo Só porque você tá no banco, né, vagabundo? Se entregar, já vai sair e nunca mais volta, hein? Meus dois super sub tá virado no giraia Olha o time, hein? Não quero menos perder o time do cara, não Mas olha o time, hein? Ficou feio porque está banguela O canela seca no carrinho O canela seca no carrinho Ô, mano, na moral mesmo, esse cara não dá, não dá, mano Eu tento usar ele, gente, eu tento, velho Porra Esse vermelho não errava aquele golzinho Graça, ele tomeu um golaço Foi mal, velho Olha a live de família Mas ele tomeu um golaço ainda, velho Não tô deixando o replay, hein? Poxa Não dá, mano Na moral mesmo Já vai meter o pé, pô Já vai meter o pé, pô Tá doido Já tá vazando já, pô Não dá, mano Já vou tirar do time já Você tá doido Tá fora já Não dá, velho Eu tento, mas não dá, mano Ô, desgraça, viu, velho Na moral, não dá pra mim, não, mano Porra Não dá pra mim, não, velho Meu Deus do céu Se eu jogar focado é isso aqui, mano Eu me estresso com qualquer desgraça que acontece, velho Bora, muda, jogo Muda essa porra, esse cusou, caralho Porra, mano Troca, caralho Porra Tomaram Gol de zero mínimo na cara do caralho Porra, velho Um chute, mano Que pariu, velho Tá bem que eu tô melhor goleiro do jogo Tá bem que eu tô melhor goleiro do jogo, viu Ó, ó Rodando, ó Involvente, eu diria Eu nem quis roubar a bola O cara ficou parado, velho Fruta que partiu Porra Não dá nada certo mais, não Ah, desca, bicho Vai se fuder Porra Vai ser gostoso tomar o gol aqui agora ainda Isso que vai ser gostoso Porra, velho Porra, velho Amor de Deus, como é que não se estressa, pô? Aí! É impossível não se estressar, mano. Mas não buga a zaga também dele, não, né? Não buga não, pô. A zaga dele não buga, não, não cabeceia ele, não, pô. Pode travar o que for que não buga. Aí, ó. Agora o arrombado do meu zagueiro não buga, essa desgraça. Vai tomar no rio em jogo do capeta. Vai fazer desgraça. O capeta do meu jogador passa aqui nenhuma desgraça pela bola. O desgraçado do zagueiro do cara não buga, não. Vai se fuder. Essa desgraça do jogador do cara não buga, não. Agora o meu jogador passa igual um zé bu*** pela bola. Vai se fuder, mano. E para de ficar clicando também. Vou até guardar que vai não meter essa desgraça, esse copo no chão também e quebrar tudo. Essa porra. Eu não consigo usar o Nesta não, meu Deus do céu. Tá doido? Eu não consigo usar o Nesta não, mano. Tá doido. É hora de dar tchau. Pelo amor de Deus, mano. O cara falar que o Nesta é melhor que o Bastoni tá de sacanagem, mano. O Tamila é uma desgraça que eu vou dar. Ah, eu gosto. O Tamila é uma desgraça. Na moral, vim falar que o Nesta é melhor que os caras tá de sacanagem, velho. Ah, minha o***. Tem uns meses já que tá rolando isso aí já. Porra, mano. Arregor. Bora, bicho. Tá doido. Passa pano agora aí, Oliveira. Fala que o maluco tá me travando, não. Porra. Arrego Arrego Acompanhe, acompanhe, acompanhe essa desgraça e a bola passou Nossa, meu Deus do céu Quem foi o trouxa que falou pra me jogar essa porra aqui, mano? Arrego Mano, depois eu volto aí, beleza? Tô adiantando que vai dar 11 horas Curou a mão da porra do Peter Tchek, hein, mano? Caralho Curou a mão da porra do Peter Tchek, viu? Tomar gol do Elba e tá de sacanagem, viu, Peter Tchek? Tá de brincadeira comigo Seu cuzão, vem aqui Pra te ver se eu não te dou uma sacadona Seu cuzão Tomar outro gol do Elba é mesmo, mano? Como é que uma desgraça tira uma bola dessa? Como é que uma desgraça tira uma bola dessa? Tomar no... Caralho, como não se irritar, bicho? Meu Deus do céu Como não se irritar, viu? Cara, mete a desgraça de lançamento pra frente E o maluco faz aquela cagada pra tirar a bola, velho Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O desgraça, fica impedido não, bando de filha da Marilene Caralho Foi mal Uma live de família Não Você é burro, cara Que loucura Não sei por que desgraça eu tenho que ficar tocando a bola Não sei por que desgraça eu tenho que ficar tocando a bola, velho Caralho Só chutar pra desgraça do gol, bicho Sim, porra Assim, barão Só com o dedo não toma quando você for tocar a bola, filha da mãe Vamos, desgraçados Porra Toma no f... Se mexe, bando de filha da Marilene Caralho, velho O que é isso? Praga que desanima, não é?